Então aqui um ângulo melhor, para que vocês possam ver quando a maré está baixa. A gente tem todo esse espaço aqui, praia de cotovelo, tem as caras aqui a beira-mar, tem muitas caras ainda para esse lado, no caso do meu lado direito eu estou filmando aqui em frente. O restaurante que eu falei, o Barra Mares, que é toda essa parte aqui. Aí vem as barraquinhas, vem os quiosques, o pessoal que fica aqui embaixo. Geralmente aqueles trailers, é o apoio deles para refrigerante, fazer alguma coisa para se comer. Aí já para esse outro lado aqui, já fica o restaurante Falésias ali, com os guarda-sóis deles. Que o apoio já vem todo lá de cima, do Falésias, o nome Falésias justamente por causa dessas Falésias aqui ao lado. Que a gente consegue ir ali em cima. Eu já fiz vídeo ali de cima, das Falésias, mostrando mais uma vez o Porto Brasil aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. É um condomínio aí de alto padrão. Que fica aqui, tem uma praia particular ali para o pessoal. E aquela barreira vermelha lá. Vou dar um zoom aqui, vai entrar um pouquinho de vento, mas espero que vocês consigam me escutar o que eu vou falar. Aquela barreira vermelha lá é que deu origem ao nome Barreira do Inferno. O que que acontecia? Os pescadores, quando entrava o mar adentro, na madrugada, e quando eles começavam a voltar, no início da manhã, assim que estava clareando o dia, o sol, o passeio do sol refletia naquela barreira lá, vermelha. E ali eles diziam que era a porta para o inferno. Que originou o nome Barreira do Inferno. Que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, CLBI. O que colocava Natal como a cidade espacial do Brasil, que hoje está tudo lá em Alcântara. Acho que deve ter alguns lançamentos pequenos aí, não sei. Não tem essa informação. Mas essa é a origem do nome. Barreira do Inferno. Barreira do Inferno. Aqui o mazão, a praia. É uma água tranquila aqui. Aqui é tranquilo, tudo sossegado. Praia de Urquim. O que gostou desse vídeo? Já deixa o like aí para a gente, deixa o like para a gente, se não for inscrito se inscreva no canal, se você quiser ajudar, olha aí no rodapé aí vai ter um nome assim, Pix, se você quiser nos ajudar para que a gente possa ir em outros lugares, em outras praias, até aqui do lado, na capital do lado aqui, João Pessoa, se você puder nos ajudar com qualquer Pix, agradecemos, mas se não puder também não tem problema, porque esse Pix, se você nos ajudar, a gente vai juntar e ele vai ser revertido para gasolina, para que a gente possa ir em algum interior aqui do lado do Rio Grande do Norte, alguma praia aqui na Paraíba, então se puder nos ajudar agradecemos, se não puder não tem problema, continua assistindo o vídeo, dando like e se não for inscrito se inscreva aí no canal, valeu meus amigos, um abraço, tchau. Mais um pouquinho aqui ó, mais um pouquinho aqui na beira mar da Praia de Cotovelo, estou aqui perto das falésias, tem um restaurante falésia lá em cima, no alto, tem um restaurante falésia, tem as falésias aqui ó, atrás de mim acho que dá para ver, não sei se vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo, porque o sol está aqui no meu rosto, está refletindo aqui, mas tem as falésias aqui atrás, e o mar aqui ó, a praia. Praia de Cotovelo, Natal, Rio Grande do Norte. Assiste aí o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixa o like para a gente também aí. Aí em cima fica o restaurante falésias, tem aqui embaixo os guarda-sóis, ali tem uma escada que você sofre no restaurante, nesse restaurante. Como tem ali no barra-mares, tem aqui o falésias. E por que falésias? Por causa dessas falésias aqui ó. Já teve situações de falésias como essa na Praia da Pipa, de alguma coisa lá de cima cair. Então não é muito bom ficar próximo às falésias. Não é muito interessante ficar próximo. Praia de Cotovelo. Próximo a Natal, Rio Grande do Norte. Próximo a Natal, Rio Grande do Norte. Tem um condomínio que eu falei pra vocês, o Porto Brasil. Que é um condomínio ali de casas e apartamentos. Eles têm ali praticamente uma praia particular. A entrada aí do condomínio é por Piranji, Piranji do Norte. Pela praia de Piranji do Norte. Que tá um pouco mais acima aqui do meu lado direito. E aqui nesse verdezinho aí tem umas trilhas aí, umas trilhas ecológicas. Aqui pra dentro tem umas trilhas ecológicas aqui. E aqui ó, é a parte da falésia. E eu já fiz vídeo lá de cima. Já parei ali em cima, já fiz alguns vídeos lá. A parede acertou mais ainda, desde que eu cheguei. Deu uma baixada mais ainda. O prédio de cotovelo você segue aqui em frente. O prédio de cotovelo, ela vai até, ó. Tem essa parte toda aqui, ó. Pra você ver de verde, verdezinho ali. Ela vai até conversar aquelas dunas. São ali de areia... Areia vermelha. Não é uma areia assim, é branca. Ali naqueles lugares. Que ali já é a barreira do inferno. Já pode ser terreno da barreira do inferno. Então você acompanha aqui. Aqui tem umas barracas, tem umas balançóis. Vai se dando até o último. O último pezinho é verde lá, que lá é um resort lá. Acho que é uma curta de cor do inferno do resort. E do lado tem um nuvem. E o nuvem já é uma desentraída da barreira do inferno. E a barreira do inferno é uma barracada. Tem a partezinha ali, ó. Branquinha. Aí vem a partezinha das falésias. Essa aqui que eu mostrei. Aí segue aquela ponte de cor do inferno. Até fazer a curvinha lá. Pra sair da praia de ponta nele. Ali é tudo dentro da barreira do inferno. Eu sou aí meu amigo. Gostou do vídeo? Deixa o like pra gente. Se inscreva no canal. Valeu, um abraço, tchau